Não vou dizer que não sabia Tudo te fez Contra você Eu não sei Tentando de esconder A gente paga por isso Nem sempre eu brinquei Não quero que eu conheço Se ninguém se vê Que coitado Como é que você Pois tempo só deu Pudê-se afastado Pudê-se deixado abater Tem fé, tem fé, tem fé A gente se agarra a isso Nem sei o que eu chorei Quando cheguei o começo E é claro que não fiquei Do seu lado Mas não posso mais Ser contato Por esse afastado Por esse deixado abater A gente estoura, a gente sente A gente sangra, a gente morre morrendo Eu partiu Um pedaço grande da nossa história Acaba de rir Sinto muito que não sinta nada no fim Não pode ser que não sabia Tudo o que fez Contra você A gente sangra a Holiday A gente vra A gente astronomical A gente Taiwanese A genterajina A gente überzeugou A genteuring A gente se lembのは A gente A gente Obrigada.